Cadê? O chiotinho dela? Tá filmando? Tô filmando. Eu acho que eu tô filmando. Tô filmando. Ela mal tinha começado a parir. Hum, matou a cobra. Três. Tu pegou os dois lá? Quatro. Pega essa mão, mãe. Não vou pegar essa mão nisso, não. Mas ele tá vivo. Tá, não. Tá morto. Eita. Que isso? Matheus, deixa a cabeça daqui da profissão. Vem me atacar. Matheus. Ela vai ter coba até lá em cima. Você nem chegou ainda na barriga mesmo dela? Ela tava parindo, Matheus. Ai. Olha o tanto. Ai, que nojo. Tá com nojo do filhotinho? Sete. Oito. Acabou? Não. Não, olha lá. Então, mãe, quer gravar? Eu tô olhando. Eu acho que eu tô gravando pro chão. Nossa. Agora que vai ser mesmo, mãe. Ainda tem que matar. Se não ia ser mais cobre de um mundo que o Maranhão, você é medo. Ai, Maranhão. Que bexiga. Caralho, é só eu que tenho medo? Não. Não tem medo, Maranhão. Perceba. O Maranhão pegou a faquinha e fez assim. Dez? Você contou dez? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tira mais. Vai lá e morre o Maranhão. Não, não fala isso não, que essa bicha tem veneno de mata. Não vem o veneno dela ali não. Doze, treze, quatorze. Isso, vai acabar não? Infinita. Vocês pegaram os dois que ficam ali? Pegou, Maranhão, vai lá olhar. Doze, treze, doze. O Lucas contou atrapalhando aqui. Contou atrapalhando. Que maldita que não vai acabar essas cobras dela não, hein? Olha, cada um numa placenta, né? É. Tem cobras pra frente, pô. Tem. Tem cobras pra frente. Nossa. Nossa senhora. Tem uma mechuga. Que? Pô, a chuva. Você tá vendo o que mechuga aqui? Ai, que... Que maldita, papai. Cara, olha isso. Já foi quanto? Treze? Peraio. Puxa assim, Maranhão, pra gente ver ela. Vem que parece que tem uma mechuga. Tá mechendo, tô falando que tá mechendo. Cadê essa porra? Faz hora que ela tá morta. Mas não faz, sim. Cadê onde? Tá se mechendo, hein? Esse parece... Tem parece que ele mexeu. Hein? Se você puxar assim, ela não vem saindo as membranas tudo, porque tá toda emboladinha. Eu não vou puxar isso assim. Se pegar o... Fazer o ar aqui, é meu. Que susto, né? Eu acho que é quinze. Quinze, Monique. Quinze, quatorze. Oh, quinze, quatorze. Deixa eu contar de novo. Quinze, a filmagem tá grande demais. E para e começa outra. Por isso que eu falei pra ele puxar logo numa vez. Para e começa outra, logo. Uma vez. Você não travou, não. Tá gravando. Então começa outra aí. E para e começa outra aí.